Esse é o outro frango que eu separei para a reprodutora agora. Ele é um frango que tem as características muito boas. É um frango da canela amarelinha. Ela está de batoquinha. É um frango muito grande. Ele já está aí com 1,3m. Está descendo barbela de boi. Ele é um frango pintado mais pulado de roxo, de vermelho. Mas ele é mil flores. Ele tem branco, preto e vermelho. A cabeça dele. Para vocês observarem, ele é crista ervilha. Ele já não é crista bola. É uma crista ervilha meia bola. Mas é um frango do bico curto. Barbela de boi. Um frango bem bonito. Ele é um frango que está novo ainda. Ele vai criar farda, ele vai se ajeitar ainda. Então, companheiros. Está aí. Está aí. Mais um vídeo. Curtam. Curtam o vídeo. Inscreva-se no canal. Esses dias nós vamos mostrar muitas novidades. Que Deus abençoe a todos. Que Deus seja louvado.